Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. No último vídeo de Minecraft de feras, aqui no Deletinho, vocês podem notar que esse vídeo foi um pouquinho fora do normal, teve bastante like, teve alguns dislikes. Ô, e Delet, você ficou sabendo daquele jogo novo lá dos bonequinhos de anime que faz batalha com o navio, mano? Não, fiquei, você me mostrou ontem. É da hora, né, mano? Ô, eu passei o tutorial, eu sou incrível, eu sou incrível. Por quê? Eu tô nele ainda. Ah, você é ruim. Ô, mas aquele jogo é muito legal, e tipo, eu fui tomar banho, né, e tinha pessoa tomando banho em casa, daí eu falei, ah, eu vou jogar em conquista, e fiquei jogando, esqueci de tomar banho, mas não falava pra ninguém, tá? Por isso que você tava aí na calça falando que tava... Não, não me explana, não me explana. Ó, o cara vai jogar e esquece de fazer as coisas do dia. Não, mas gente, o jogo é bem legal, tem um montão de batalha, tem coisa pra você evoluir, tem personagem, tem boss, tem um montão de missão, é bem legal. Enfim, de qualquer forma, se todo mundo puder clicar no link na descrição só pra me ajudar, uma parte do dinheiro vai pra caridade, se alguém tiver se perguntando. Então, é isso aí, se ajuda todo mundo, clica aí, ajuda na verdade. Vamos pra que tu dinheiro vai pra mim, então? Falei, pra caridade, não pra bestialidade. Gostou, né? Mas clica aí, galera, no anúncio. É isso aí, gente, agora bora voltar pro vídeo aí, é nóis. Falou? E teve muito comentário. Você deve estar se perguntando por quê. Bom, vamos ver aqui. Tá coberto, tá, LG? O LG, no canal dele, ele pediu pro povo comentar o nome do burrinho dele. E no meu canal, eu vou fazer a mesma coisa, então, hoje, vocês vão ter coisa pra comentar. Comentem o nome do nosso burrinho, tipo, LG. Comenta aí. Vocês viram o que ele falou, né? Ele falou pra todo mundo comentar o nome do burro, de LG. Vai ter volta. E como se não bastasse, isso aqui é uma parte do final do vídeo que ele voltou pra cá, no começo. Eu tava fazendo as minhas gracinhas aqui pra mostrar o vídeo. Lembrando que, ó, hardcore, se morrer, acaba a série. Isso aí. Eu tava subindo aqui o bagulho de bambu. Eu morro, não quebra, sério. E o idiota quebrou. Bom, depois disso, ele cortou o que eu falei. Ou não, deixa eu ver. O pessoal tava com saudade do Delete. Ele não colocou essa parte no vídeo, mas eu falei o seguinte pra ele. Delete, você tá muito folgado. Vai ter volta. Bom, como vocês podem ver no começo, primeiro ele fala pra... Ó, ele, ele, ele... Influenciou vocês a chamar eu de burro. Ó, quem quer o nome do burro, ele dá like. LGzinho, quem gosta da ideia, curte. Ó, ele colocou todo mundo contra mim. Então, agora está na hora da vingança. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu tô vingativo. Bom, estamos aqui em mais um episódio de Minecraft de férias. E, teoricamente, essa série, pra todo episódio, está com o Delete. Ele já já aparece, porque ele não sabe que eu estou gravando. Bom, no último episódio, a gente fez essa plantação aqui, que ele fez o vídeo dele. E agora, eu quero me vingar dele por tudo que ele fez pra mim no último vídeo, que ele só fez bullying comigo. Então, aí tá a minha vingança. Mas, antes disso, eu gostaria que todo mundo fosse no vídeo do Delete, que ele vai postar, provavelmente, amanhã. E comentasse muita risada. Vai bem no vídeo e faz assim, ó. Idiota, xinga. Dá risada, dá risada nos comentários dele. Não, 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 melhor. Ele não vai saber que esse vídeo vai ter saído ainda. Então, vai no último vídeo dele e faz isso, tá bom? Eu quero que ele sofra, eu quero vingança. Pra todo mundo que tá achando agora que eu sou só malvado... Calma, deixa eu explicar o meu lado. No começo do vídeo, vocês viram que eu fui zoado pelo Delete. Isso não é de todo mal, porque esse vídeo vai ser um vídeo legal. Eu tenho uma trollagem que ele vai se arrepender pra sempre nessa série aqui. Pra sempre. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a gente não tem ferro. Então, eu vou ter que sair minera atrás de ferro. E eu também preciso achar uma abóbora. Eu não lembro se a gente já achou abóbora aqui no mapa, na série, algo do tipo. Mas eu sei que por aqui tem melancia. Então, onde tem melancia, tem abóbora. Mas de qualquer jeito, deixa eu explorar no bolo aqui. Bom, eu vou sair dar uma explorada aí e ver se eu acho por aí. Enfim, enquanto isso, eu quero explicar a minha trollagem pra vocês. Bom, envolve abóbora. E eu vou dando dicas durante o vídeo. Então, ó, quem souber o que eu vou fazer, comenta aí. É uma ideia bem boa, é uma ideia bem boa mesmo. É uma ideia muito boa. Enquanto isso, eu já gostaria de pedir 5 mil likes nesse vídeo. Porque todo vídeo que bater 5 mil likes, eu e o Delete vamos estar sorteando um membro pro pessoal. Ou fazendo alguma coisa especial que vocês quiserem comentando aí no vídeo. Então, ó, deixa o seu like aí pra ajudar. E também, a cada um vídeo que eu postar esse mês, é um real doado pra caridade. E a cada 100 inscritos também. Então, se eu postar 30 vídeos, é 30 reais. E se eu ganhar 3 mil inscritos, que é um número bem ok de ganhar, é mais 30. Então, 60. Quanto mais inscritos a gente ganhar, mais a gente vai doar pra caridade. Então, eu acho que esse é uma ideia de agradecer por tudo que eu estou fazendo aqui no canal. Então, ó, se você quiser dar uma ajudadinha, mano. Só manda o vídeo pra algum amigo que... Olha aqui, nossa primeira casa. Só manda o vídeo pra algum amigo que você já vai estar ajudando, basicamente. Então, ó, compartilha o canal aí. Se inscreve no que não é inscrito que você já está ajudando, mano. E pra quem também tiver alguma dúvida sobre se eu vou fazer isso mesmo. Me acompanha no Instagram aí que está na tela. Que lá no final do mês, quando acontecer tudo, provavelmente... Eu já mostro no Instagram eu fazendo as doações, fazendo as coisas. Ou ajudando algum projeto. Mas, bom, pode passar no meu Instagram aqui lá que eu vou mostrar tudo, beleza? Olha, pra ser sincero, eu lembro de já ter pego. Bom, eu dei uma olhada aqui nas estatísticas. E aparentemente, eu não peguei nenhuma abóbora ainda. Então, não pode ser que seja a loucura da minha cabeça. Então, vamos ter que achar. Gente, já passou tanto tempo, mas tanto tempo. Que, ó, antes a minha casa era aqui. E eu estava indo pra lá. Eu voltei e comecei a vir pra cá. Que, ó, mais ou menos ali, olha. Vou até mostrar pra vocês como é. Ó, ali é o templo do deserto. E ali é o templo da jungle que a gente havia achado. Acho que daqui não dá pra ver. E, mano, eu parei nessa vila aqui. Eu tô até tendo que explorar lugar novo aqui pra ver se a gente acha que precisa. Porque tá difícil. Eu tô andando há mais de meia hora. A parte boa é que eu tava meio sem comida já. Só que aqui, ó, tinha um montão de trigo. Eu peguei daqui, tinha um montão de bloco. Fiz comida. E se faltar, eu venho aqui e pego mais. Eu também já olhei todos os baús da vila. Eu já olhei todos os baús do templo do deserto. Também já olhei o templo da jungle. E eu não consigo achar as bendita abóbora. Agora só vou andar à toa aqui na torcida de alguma hora a gente achar. Pra lá não, que eu já vim de lá. Pra lá não... Ah, gente, tem uma abóbora aqui. Achei, achei, achei. Calma, 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 calma. Pra vocês, passou rápido. E por causa que tem edição no vídeo, tem muito corte. Mas, bom, depois de meia hora, primeiro passo do vídeo concluído. Agora o outro é até que simples. Eu só tenho que conseguir um livro encantado e ferro. Tá, vou voltar pra casa aqui. Só vou dormir aqui na vila, que senão eu vou ficar de noite. E eu vou sair minerar. Ou não, na real, eu vou dar uma olhada naquele chunk... Como que é o nome? Tem um outro chunk amaldiçoado por aqui. Eu vou ver se nele também tem um mob spawner que nem tinha no outro. E vou cavar pra baixo. Daí vamos ver o que tem. Ele é mais ou menos pra lá. O problema desse chunk amaldiçoado é que ele não é uma área de 4x4. Ele tem esses 3x4, então... Eu não sei. Eu vou ver se eu acho aqui no jogo alguma formação. Não sei. Tá, deixa eu ver se eu acho mais alguma madeira aqui no lago. Nenhuma. Tem outra ali, mas aquilo ali eu não sei se é árvore que o Delete pegou folha. Sei lá, eu vou começar a cavar aqui, por causa que aqui é lugar bom. Por causa que daí não tem os negócios, né? Pronto, eu vou começar a cavar aqui um pouco. E agora é só começar a ouvir barulho de esqueleto, aranha ou zumbi. É esses que dá pra ter um mob spawner? Eu não sei. Ou achei alguma caverna? Eu não sei. Eu ativei o negócio do jogo me ajudar com som. Tá, achei a caverna. Aqui, e tá no hardcore, então a chance de eu morrer é bem alta. Ah, chama. Pegar XP da aranha aqui, iluminar aqui pra não ter nenhum problema. Tá, beleza. Tá, a gente só precisa que aqui tenha algum livro encantado ou diamante. Se tiver o livro encantado, a gente vai pegar o livro, vai desencantar e vai encantar ele. Se tiver diamante, a gente vai atrás de um livro, encanta o livro até pegar o encantamento que eu preciso. Então, vai demorar um pouquinho, mas vai ser de boas. Pronto, tirei as legendas e já baixei o som de volta. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Eu vou quebrar o spawner, a gente vai fazer farm... Opa, não vai fazer nada de spawner mesmo? Dá uma chance de... Nossa, deu um nível inteiro? Legal. Tá, vamos ver. Aqui tem durabilidade, é bom porque eu posso desencantar esse livro e fazer outro livro encantado. Runa amarela, não sei pra que que serve. Carne podre, runa lima. Bom, vou levar o livro porque eu posso desencantar ele se eu fizer a pedra de amolá. Eu acho que nessa versão tem a pedra de amolá, que essa é 1.14. É pra ter... Não, tem, tem, tem. Eu faço a pedra de amolá, tiro o encantamento e encanto com o negócio que eu preciso. Tá. E nesse outro baú tem... Runa laranja, balde que eu vou levar, linha que eu vou levar pode ser útil, pólvora e pão. Aqui tinha linha também? Não. Ah, esse carvão eu vou levar. Carvão é útil. O que mais? E tem o livro aqui que... Não! Esse livro é perfeito, galera. Bom, esse livro é muito bom. Porque é o seguinte, o meu plano é fazer... Agora que já tá feito o bagulho eu vou contar. Não, não, não. Aqui, ó, perfeito já. Eu trouxe fornalha, não trouxe? Bom, eu já peguei os ferros ali. Eu tô pegando um pouco mais agora. Eu preciso de mais ou menos 30 ferros. Porque é o seguinte, eu tava pensando aqui e eu preciso de uma bigorna também. Então a bigorna usa 9, 18, 27, uns 32 blocos de ferro. E mais dois pra tesoura que eu vou precisar. Então vamos começar a pegar ferro aqui, aproveitando que tá fácil e não tá tendo muito mob. Um, dois, três. Não tá tendo muito mob, eu acho três creeper. Beleza. Ih, tem mais aqui? Não sei o que tem mais aqui. Eu vou chegar até 40, só pra garantir. Daí eu paro. Ou não, eu vou embora já, porque se eu ficar procurando demais vai dar problema. Já peguei o que eu preciso, não vou ser ganancioso, não vai que eu morro daí. Bom, eu tô 3 mil blocos de casa. Eu vou pegar o meu cavalo e vou ir, daí eu vejo vocês. Tá bom, gente? Já, já. Pronto, ó. Tamo chegando aqui em casa já. Eu já escondi o cavalo. Então eu acho que assim o Delete não vai pensar em nada, eu não sei. Ô, imagina que ruim. Agora chegando em casa aparece um creeper na minha cara e eu morro. Como que eu ia explicar isso pro Delete? Ô, mano, eu tava indo te trollar, né? Aí eu vi um creeper. Nossa, ele ia ficar... Ele ia ficar triste, mano. Tá, eu vou deixar esses ferros esquentando aqui. Eu vou fazer uma cápsula aqui pra eu não morrer pra nenhum mob possível. E eu já volto. Então daqui a pouco eu volto e a gente começa a continuar a trollagem, gente. Foi? Foi, beleza. Passou uns 10 minutos, gente. Eu fiquei mó atoa ela conversando na sala. Porque assim, né, vou explicar uma coisa pra vocês, galera. Quando você tá fazendo alguma coisa aqui, esperando o fornalho esquentar, tu vê vídeo na internet, tu, sei lá, faz qualquer coisa, né? Sem internet não tem o que fazer. Então fui lá conversar com o pessoal de casa, né? Lembrei que eles existem. Brincadeira, gente. Aí, boa. Tem que tirar essa bigorna daqui. Ah, peraí. Pega aqui a tesoura. Vou fazer com duas. Ó, 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 ó. Nossa, tô com uma ideia boa. Mano, o Delete vai que ir muito bem. Ó, primeiro. Bom, quando eu coloco uma abóbora na cabeça, olha a minha visão como fica. Beleza, né? Minha visão fica assim. Ok, até aí, ok. Beleza. Agora, quando eu tenho a maldição do ligamento, eu não consigo tirar a armadura. Bom, e agora a gente vem aqui com a abóbora, coloca aqui o maldição do ligamento e pronto. Vamos renomear ela, vai. E, ó, o nome dela vai ser Diletiu. E, ó, pronto. Agora, calma, eu vou explicar pra vocês o resto. Funciona assim, mais ou menos. O encantamento maldição do ligamento funciona assim. Eu coloco um item no meu corpo e eu não consigo mais tirar ele. Só tem um jeito, não, tem dois jeitos de tirar. Essa bota aqui, se ela tivesse maldição do ligamento, Eu podia levar dano até ela quebrar e daí eu ia ficar sem ela. Ó, aí, ok, né? Agora pensa comigo. A abóbora não tem durabilidade. Como que ele vai tirar? Tem outro jeito de tirar, não tem? Quando ele morrer. Mas estamos no hardcore. Ele não pode morrer. Eu vou fazer o Dilet ter o trabalho de fazer uma textura que tira esse visor aqui da tela. É isso. E agora ele vai aprender a não mexer comigo mais. Bom, eu tô sem internet, eu tô sem skin, né? Então quando a internet voltar, a gente faz isso, beleza? Eu vou inventar alguma desculpa que eu vou começar o vídeo com abóbora, sei lá. Que eu vou ficar enchendo muito o saco dele pra ele ir rápido, entendeu? Daí ele, tipo, não vai nem perceber. É isso que eu espero. Depois a gente volta, então, gente. Deixa o like aqui que tá gostando da trollagem. E é nóis, bora dormir. É isso aí. Agora é só esperar o Dilet. Quem tá vindo até aqui, comenta trollagem. Gente, tamo aqui no Discord, ó. Tá o Dilet e o Adriano na calma. Eu vou entrar lá com o Mooken no que é nada. E vou falar que eu tô pela... Minha internet voltou, mas eu vou fingir que eu não voltou. Tá bom, calma. Aô! O Dilet, eu tô pelo 4G agora, que eu tô sem internet em casa. Eu não sei o porquê, mas... Quando eu voltar, eu acho que volta umas duas da tarde, que o pessoal do bairro já vai ter reclamado pro cara vir arrumar os postes. Tu quer gravar um mini de férias, né? Vamos, mano. Beleza, então. Forever young. I wanna be forever young. Alphaviv. Cadê? Eu vou abrir o mapa aqui. Entra aí, por causa que... Eu tenho que ser lá. 51, 26 o quê? 51, 261. A gente vai lá no Tinha Cão Maldiçoado. Não, a gente vai apresentar o vídeo rapidão. Vai no Tinha Cão Maldiçoado. Vai fazer um pouquinho de gracinha. E daí eu vou fazer uns bagulho que eu faço sozinho mais tarde. E daí depois eu vou te mostrar, tá ligado? Vou fazer tipo uma surpresa pra você. Fala, galera. Beleza? Fala, Luiz. Estamos iniciando aqui o episódio. Eu esqueci o número. Nossa, cara, eu vou tudo. Não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Fala, bambuçada. Beleza? E eu sou o Luiz. E sejam bem-vindos a mais uma história de Mãe de Féria. Tô aqui com o bambu na mão. Sabe pra quê que eu vou fazer com esse bambu aqui? Sei, você vai dar pra um panda, né? Eu vou dar pra um panda, cadê? Inclusive, a gente tem que domesticar um panda ainda, LG. Ô, Delete. Fala. Eu busquei um bagulho legal, eu busquei um bagulho legal, eu busquei um bagulho legal. Vai, fala, deixa eu ver. Em off, eu peguei a abóbora pra gente colocar na cabeça de Halloween. Deixa eu ver, por quê? Eu acho legal. Ah, mas eu vou ter que colocar aqui e esconder minha cara linda, velho. Não, mas com qual dos olhos será que você enxerda? Culo de bambuçada. Nossa, vai ficar sem a abóbora. Daí. Vai, vai, vamos fazer um bagulho legal, vamos fazer um bagulho legal, calma aí. Vem cá, desce aqui. LG, já vai começar com narquia, LG? Não, 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 não. É um bagulho, é um bagulho to night, é um bagulho to night. Ó, olha aqui. Tem uma única abóbora. Eu vou dropar ela e daí na hora que ela encostar, só quando ela encostar no chão, tá bom? Ó, exemplo, eu vou dropar, olha aqui o pão, olha aqui. Eu vou dropar um pão, tá bom? Mas não precisa pular não, ó, ó. Você consegue ver quando ele encosta no chão? Consigo, consigo, aí ele desaparece. Isso, na hora que ele encostar no chão, tá permitido a gente pular. A pessoa que pular primeiro e colocar abóbora na cabeça, ganha membro no canal do outro. Então, se você chegar primeiro, eu viro membro no seu canal, e se eu chegar primeiro, você vira no meu, beleza? Pode ser o membro mais barato, só pra começar o bagulho louco, tá bom? Não, não, beleza, beleza. Eu só tenho uma denda aqui, galera, porque o LG já tá me devendo um membro. Aí, se eu perder, eu vou te dar dois membros. Não, 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 não. Pode crer, então. Se você ganhar, eu te dou um membro um pouquinho mais caro pra compensar a vez que eu falei que a Mirai não virei, pode ser? Ah, não, agora sim, agora sim, vamos, vamos aí, então. Então, já paga a minha dívida, é que eu nem lembrava, eu sou muito trapaceiro, né, Adelete? O cara perdeu lá, aposta, porque eu ia me dar membro até hoje, até hoje do meu lado. Eu sou a ladrão. Vai, ó, já tirou o capacete, tinha esse bagulho pra ficar certinho? Tira a armadura também. Ó, vou te dar uma dica de amigo, mano. Deixa um, deixa só um slot livre na sua hotbar, porque daí vai ser o único que vai ter agora, precisa clicar com o shift, tá pronto? Tô, vai, 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 vai. Vou dropar aí, vou dropar aí, vou dropar aí, já. Só pra ver se ela tenta. Vai, pula aí, vixi. Vai, cadê, vai, bota ela logo aí, já. O quê? Vai, de novo, de novo. Não, vamos fazer certo, eu tava desesperado, foi mal. Ladrão, que posso. Foi mal, velho, quero ganhar essa aí, quero ganhar um membro lá, né, tu precisa de dinheiro, pra pagar as contas aqui, pra pagar o leite das crianças. Não, 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 não. Eu preciso alimentar minha filha de seis anos, tá, eu preciso comprar leite. Não, pode crer, ô, mas assim, se você pegar o bagulho e demorar pra colocar na cabeça, já vai perder a vez, vai ter que voltar, porque o bagulho tem que ser, tem que ser, ali, o, aí, meu irmão. Hardcore, garai. Hardcore, hardcore, porque, tipo, eu vou pular e já vou ficar clicando ali no bagulho pra se eu pegar, entendeu? Vamos lá, de novo. Mas não dropa longe, não, dropa retinho aqui, ó. Eu dropei, retinho, eu dropei. Tá, acabei, deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Vou me preparar aqui pra dropar, tá bom? Ó, agora eu vou dropar aqui no meio, é facinho pra nós dois, então. Quando cair no chão, hein, Delete, vai. Calma. Ah, pulei de novo, velho. Não, você não pulou, não. O que que é isso aqui? Encantado a abóbora aqui, ô. Mal deção da ligação ainda, velho, vou ficar assim agora. Vai, fala pra todo mundo comentar que eu sou burro, fala. Vai, tira, Delete, tira. Vou ter que usar textura, porque vai ficar esse negócio feio na minha cara até agora. Vai, comenta pra todo mundo me chamar de burro agora. Nossa. Quem que é o burro? Quem que é o burro? Agora eu vou ter que ficar com essa abóbora, não só episódio, vou ter que ficar até eu morrer. É. A série Hardcore, gente. Exatamente, e pensa comigo. Ah, eu posso tirar com a durabilidade. A abóbora não tem durabilidade. Vai, vai, pode ir criando sua textura. Vai, quem que é burro agora? Nossa, deixa eu pegar a textura aqui, fila da mãe, velho. Quem que é burro? Quem que é burro agora, hein, 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 quem que é burro? Responde, responde burro. Sai, dá licença. Deixa eu pegar a textura aqui. Meu Deus. Você sabia que você tá atrapalhando a série, né? Porque se a gente for enfrentar algum bombe... Ah, Zaru, meu Deus, se tu morresse aqui é ruim. Eu já tô sem um capacete já, velho. A gente faz um peitolo de diamante pra você, um de pé, velho. E aí, Dora, você gostou? Pera aí, deixa eu pegar aqui a textura. Tem textura? Eu tenho. Aí, eu tirei aquela coisa preta da cara. Aê, e aí, como que tá agora? Ah, agora tá normal. Você tá brilhante, pelo menos, Roberto F5 aí. Ah, eu fiquei bonitão, pelo menos. Fiquei cabiçudo, mas bonito. Fica pra tirar uma print pra thumb, vai. Tira o pão da mão. Vocês tão me sentindo enganado pela sociedade. Matriarca, patriarca e... Racista, racista... Tudo, tantas palavras que cê sabe, né? Mas e aí, você achou que cê é trollado ou nada a ver? Não, mano, achei que eu ia ganhar um mesmo por lá. Oh, verdade, eu ganhei. Cadê meu membro, pelo menos? Cê não contava com isso, né? Cê não contava com isso. Eu olhei pra pagar a fatura do cartão. Dessa vez é de verdade, tá? Realmente já fechou a fatura, a Paloma tava abrindo. Essa fatura aí é de três meses? Que negócio que seja? Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pagar hoje, daí tem dinheiro na conta, eu vou virar, eu prometo. Gente, 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 gente. Quando eu sair o próximo episódio de Minecraft de Férias do Letty, ele vai ficar no comentário, eu vou estar com o ícone de membro, cê não vai ver. Pô, verdade, hein? Ó, vou fixar lá e sem ter que estar com o ícone de membro. Mas então, ô, The Letty, ficou bravo? Ficou com? Fiquei bravo, não, fiquei com raiva. Já aceitou, né? Vai ter vingança ou nada a ver? Vai, vai, essa vai ser hardcore. Se não matar, se não matar, vai deixar sequela, hein? Meu Deus, dá tchau, então, vai. Tchau, por quê?